Ela brota no baile do castelo, doida pra dar pra bandido Ela sente mó estesão se for da profissão, pire O Cezê tá passando de Glock e ela fica com o tesão fudido Baguida tá passando de Glock e ela fica com o tesão fudido O VT tá passando de Glock e ela fica com o tesão fudido O Coringa passando de Glock e ela fica com o tesão fudido O Bambu tá passando de Glock e ela fica com o tesão fudido O Diandra passando de Glock e ela fica com o tesão fudido Eles arrastam elas pra treta e acontece isso Eles arrastam elas pra treta e acontece isso Ela sentando na piroca é muito lindo Ela quicando na piroca é muito lindo Tempo castelada pra tropa de 25 Tempo castelada pra tropa de 25 Ela sentando na piroca é muito lindo Ela quicando na piroca é muito lindo Tempo castelada pra tropa de 25 Tempo castelada pra tropa de 25 Que pente seu, pente seu, pente seu Que é pirocado hoje tu vai ter A tropa de pente seu que vai comigo sim Que é pirocado hoje tu vai ter Que é pirocado hoje tu vai ter Esse aí é meu mano, o Rougas é fã do Youtube, pô Moleque barulhando, bucete a boda em três balas Ela brova no baile de工作 Cuida pra dar pra bandidos Ela sentiu nas percebó diskut A profissão pride O sexy tá passando de ق E ela fica com o tesão fudido Magda tá passando de Glock E ela fica com o tesão fudido O veter tá passando de Glock E ela fica com o tesão fudido O coringa passando de Glock E ela fica com o tesão fudido O vampão tá passando de Glock E ela fica com o tesão fudido O Diandra passando de Glock E ela fica a pute só fodido, eles arrastam ela pra teta e acontece isso Ela sentando na piroca é muito linda, ela ficando na piroca é muito linda Pempo Castela da patroca de 25, vempo Castela da patroca de 25 Ela sentando na piroca é muito linda, ela ficando na piroca é muito linda Vigátuos chefão do hindsight, do fato de você Disei óculos escuro e 이제i óculos Então prepara que lava pra nu Que� de seu 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 A tropa de 25 que vai cumprir você